Música Senhora, senhora, tem uma moça roubando as calcinhas ali, ó Como assim? Tá roubando as calcinhas É, ela é a que tá roubando as calcinhas Senhora, com licença, você vai ter que me acompanhar Eu acho que a senhora não tá me entendendo Música Música Olha, desculpa, pode ficar à vontade, não vou voltar a te incomodar não, tá? Com licença Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje a gente vai começar pela calcinha da Tati e eu quero saber quem dá mais. Pera, 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 pera. Eu dou 50 nessa aí. Eu dou 150, 150. Eu dou 200 da Tati. Eu dou 250. Eu dou 300. Não, não, eu dou 450, 450. Eu levo a calcinha. Como foi o rapaz de branco que deu o maior lance, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três vendido para o rapaz de camiseta branca. Toma aqui. A próxima é da Letícia. Quem dá mais? Da Letícia, da Letícia. Eu dou 100, hein? Eu dou 200. 250, 250. 300 reais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três vendido para o rapaz de calça preta. Oi, Mônica. Se eu fosse você vinha aqui na praça ver o que a sua clientinha estava fazendo, aquela uma que você estava defendendo mais cedo. Se eu fosse você vinha, urgente. E não demora não, porque senão você vai perder o show que está tendo aqui na praça. Tchau. Por último, a tão importante, a da Dani. Quem vai dar mais? É possível. Da Dani, da Dani eu dou 200. Não, não, eu ia comprar ela também, eu quero ela também. 250, 300, pago 300 agora. Bora, gente, isso está muito baixo, sobe o valor. É, 350, eu dou 350, eu quero ela. 400, eu dou 500, 500 agora. Alguém mais? Não? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o rapaz de camiseta azul. Gente, é o confinante, é o ganho. Essa é a marca que foi essa. O que foi, mulher? Olha lá o que ela está fazendo lá. Olha lá para você ver. E agora eu vou fazer o sorteio da última calcinha. Um, vai, vai. Dois. Três. Vai. Peguei. Gente, por hoje é só. Bora, bora, bora. Pois é, né? A brincadeirinha foi boa, mas cadê a minha parte? Aqui, acho que esse dia é o suficiente. O quê? Você acha que eu estou brincando com você? Sei que você ganhou muito mais. Pode passar mais. Toma. Muito obrigada pelo serviço. Perfeito. Maravilhoso, sabe? Inclusive, foi muito bom fazer negócio com você. Deixa eu só contar minhas notas aqui. Obrigado, tá? Então vamos lá tirar a sua limpa agora. O que que você... Volta aqui. O que que você pensa que estava fazendo, hein? Eu? Eu não estava fazendo nada, ué. Você acha que eu não vi, né, mocia? Você vendendo as calcinhas que você roubou. Me dá aqui esse dinheiro. Tira a mão daqui. Você não pode fazer isso, não. Esse dinheiro é meu. Fui eu que consegui. Alto lá. Dinheiro seu, não. Dinheiro meu, porque foi através das minhas calcinhas. Pode devolver, sua ladrazinha. Chama a polícia pra ela agora. Vou chamar. Vamos. Já ligou. Moça, calma. Não é nada disso que você está pensando. Como não? Eu acabei de ver tudo que você estava fazendo. Moça, melhor fosse... Volta aqui, sua ladra. Pega essa ladra. Onde você pensa que você vai, hein? Você me deu uma explicação agora. Tá aqui o dinheiro, ó. O dinheiro tá calma, calma. O dinheiro é o de menos. Eu quero uma explicação. Gente, 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 espera. Precisa fazer isso com ela. Eu posso explicar o que que está acontecendo. Ah, entrando. Explica. Gente, acontece que a Duda, ela sustenta a casa dela desde pequena. E eu conheço ela. Não precisa fazer isso com ela, não. É porque a questão é que ela tenta, ela tenta sempre, mas nunca consegue um emprego. Pois ela é muito nova. E ninguém dá a oportunidade pra ela de trabalhar. Por isso que ela faz essas coisas. Você também tem que entender ela, né? Nossa. É... Não imaginava isso. Mônica, você não vai cair no papinho dessa menina, não. Ela roubou. Ela sempre rouba. Verdade, gente. Eu sou muito nova. Eu tento arrumar emprego, mas ninguém quer dar emprego. Porque eu não tenho experiência nenhuma. Olha, como é seu nome mesmo, moça? Eduarda. Olha, Eduarda. É... Vamos fazer o seguinte. Você precisa só de uma oportunidade pra você melhorar, né? Eu tô precisando de uma vendedora na minha loja. E eu quero que você venha trabalhar comigo. E assim você pega experiência. Se caso você precisar pra outras oportunidades, você já vai ter dessa. É... O que você acha? Você aceita? Tem certeza, Mônica? Você não tem medo dela roubar a sua loja de novo, não? Olha, medo a gente sempre tem. Mas eu posso correr esse risco com qualquer outra pessoa. Inclusive com você. Porém, eu acho que todo mundo merece uma chance na vida. E eu vou dar essa pra ela. Muito obrigada, moça. Eu te prometo que você não vai se arrepender. Amanhã cedinho eu estarei lá. Eduarda, eu acho que esse dinheiro aqui vai... Vai fazer mais diferença na sua vida do que na minha. Pega, usa, compra medicamento, compra alimento pra sua família. Tá? Muito obrigada, moça. Muito obrigada mesmo. Meu pagamento vai ser... Ver você crescendo, tá? E amanhã eu te espero lá na loja. Tá bom. Olha, moça. Desculpa eu ter te julgado e tal. Eu não sabia da sua situação. Eu espero de verdade que você se dê bem na loja dela. E que você mude de vida, tá? Boa sorte. Tá aqui sua moça de volta, tá? Muito obrigada. Desculpa, de verdade. Olha, Edu. Eu te desejo muito boa sorte nessa nova jornada da sua vida, tá? E saiba de uma coisa. Eu sempre quero te ver bem, tá bom? Eduarda? Eduarda? Oi, Sam. Em quanto tempo? Você tá gostando de trabalhar aqui? Eu tô gostando muito de trabalhar aqui. E cada dia eu tô aprendendo muito mais. Nossa, que bom. Eu fico muito feliz porque... Eu espero de verdade que você tenha aprendido a lição. Porque o que você tava fazendo era muito feio. Muito mesmo. Sim, com certeza. Eu aprendi a lição. Mas mudando de assunto, Eduarda, o que você vai fazer com o seu primeiro salário? Eu vou ajudar a minha mãe. Vou pagar as contas, né? E o que sobrar, eu vou comprar umas coisinhas pra mim. Nossa, que bom, Eduarda. Acho muito bonita a sua atitude, tá? Mas eu vou indo, vou deixar você trabalhar. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau. Tchau.